Hoje eu não tenho licitado conosco, Kleber Borges, que é um brasileiro que está dando aulas de dança, para as lindas, está dando aulas online, e agora, que acaba de ir para o Cabo Verde, onde essa abençata acompanha esse grande espetáculo que está acontecendo esse final de semana. Eu me lembro também, Kleber Borges é bailarino, é coreógrafo, e hoje eu não quero saber um bocadinho sobre se experimente no trabalho com os colegas de dança Cabo Verdeano, e uma hora também que é setor de Cabo Verde. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, primeiro prazer, obrigado por estar aqui, estou amando muito toda essa cultura, e está sendo uma experiência muito significativa e muito importante para mim, é tudo muito lindo ver como a arte vive aqui, isso é muito bom. E como é que foi o primeiro contato com a escola de dança e arte? Na verdade, ela estava procurando aulas de jazz, e lá no Brasil a minha escola chama Dança e Arte, e a escola dela chama Dança e Arte, e aí ela colocou isso na página Jazz no Brasil, e aí caiu direto na minha página lá do Brasil, e ela começou a ver meus trabalhos e tudo mais, e aí ela me disse, é isso que eu quero pra cá. E até então, comecei a dar aula online pra elas, e já estamos juntos há um pouco mais de três anos. Ah, três anos já, mais de três anos. Faz um pouco mais. Antes da pandemia, então? Foi bem no começo. Bem no começo da pandemia. E como é que está a correr todo esse processo, todas essas aulas? É a primeira vez em Cabo Verde? E é um processo muito caloroso, um processo muito cansativo, porque precisa fazer muitos ensaios, muitos concertos, muitos ajustes, muitos figurinos, muitos alunos, mas no final é sempre muito prazeroso. Diz que está a trabalhar com quantos alunos? Aqui? Uns 130 alunos. 130 alunos. E como é que funciona? Como é que decora? Na verdade, cada professor está na sua área, né? E uns dá aula de jazz, outros dá aula de balé, e eu fico com aula de jazz. Mas quando eu cheguei aqui, a gente passando o ensaio geral e tudo mais, eu acabo colocando um pouco da minha pitada brasileira, porque lá no Brasil eu costumo muito fazer musicais, né? E aí a gente está trazendo isso pra cá. E para o espetáculo que vai se realizar amanhã, o que é que prepararam, assim, de grande, de tão especial? É um espetáculo muito grandioso, onde tem cenas de teatro, muita dança, muita acrobacia, muitas crianças talentosas, muito brilho e muita riqueza. E a escola de dança e arte é a única escola capo-verdiana que o Cleber trabalha, assim, no momento? Sim, sim, no momento, sim. E como é que foi ser recebido por essas meninas, por toda essa escola? Como é que está sendo calor perto a perto? Muito caloroso. Tipo, uma energia muito boa, um acolhimento muito bom, tipo, palavras muito bonitas e está sendo muito incrível. Tipo, elas são muito incríveis. E como é que veio a qualidade da dança e capo-verdiana? Da escola, da técnica que praticam, como é que avalia? Primeiro, o jazz, ele vem muito do balé, né? Então, a gente passou por um tempo aí fazendo a nomenclatura das coisas para eles saberem o que é cada coisa, né? Porque, às vezes, dançar não é alguma coisa esporádica, assim, faz esse movimento, tudo tem um nome. Então, tudo tem que ser muito estudado. Então, foi tudo com muita calma. A gente tem um grande pedaço aí para trabalhar. E mais respeitando o processo de cada um, cada corpo é de um jeito, cada um evolui de uma forma. E está aqui por quantos dias? Eu fico aqui sete dias. Eu vou embora domingo. Domingo para segunda. Domingo para segunda. Acaba o espetáculo, eu já vou. Porque aí tem meus compromissos lá no Brasil também, que ainda não está de férias. E como é que surgiu, assim, o convite, então? Por favor, esteja à vontade de vir para Cabo Verde. Como é que... Foi um convite da dona da escola, da Dance e Arte. E quando ela me disse, eu falei, como assim, né? Como ir para a África, né? E ela falou, não, vou te trazer para a gente trabalhar junto e sentir essa energia de todo o trabalho feito aqui. E aí, está sendo muito incrível. Ótimo. Nós desejamos tudo de bom. Obrigado. Que aproveite Cabo Verde nesses poucos dias. Ainda temos metade da sexta-feira, vou aproveitar, sábado, domingo. Só volta no domingo, né? Sim, só no domingo. Tem domingo para segunda. É, domingo para segunda. Ainda há tempo de aproveitar alguma coisa e de conhecer mais da nossa gente. Mais do nosso calor. Obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite, de estar aqui conosco no programa de hoje. Obrigado a todo mundo. Está certo? Está certo. Um bom show. Obrigado. Neste final de semana. Obrigado, obrigado. Bom.